Olá, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira na área para a gente continuar falando sobre os 15 pilares da aprovação. Hoje nós vamos falar sobre o nono pilar que, na minha opinião, é importantíssimo. Juntamente com o processo de memorização, talvez esse seja um dos principais pilares do processo de preparação. E se você não assistiu ao vídeo sobre o processo de memorização, assista, tá? É o vídeo anterior, vou deixar o link para você assistir, porque ele é muito importante para o seu processo de preparação. E olha, eu já atuo nessa área de concursos públicos há 16 anos, é muito tempo, né? Comecei quase um bebê de fralda, mais ou menos por aí. Então eu comecei a trabalhar nessa área de concurso público. Eu comecei a estudar para concurso público em 2002, mais ou menos, 2001, 2002, mais ou menos. E assim que eu comecei a estudar, passou um tempinho depois, eu já comecei a ministrar aulas. Então eu já sou professor na área de concursos público desde 2005, 2004, desde 2004. Então é muito tempo, né? E aí nesse período trabalhei como professor, trabalhei como... Tive o meu próprio curso presencial, tive cursos online, escrevi livros, escrevi curso em PDF, vídeo aula. Todas as maneiras que você pensar e cogitar de didática, de transmissão de conhecimento, eu utilizei como professor. E também atuei como coach, atuo ainda como coach, como mentor na preparação para concursos públicos. Isso acontece há bastante tempo também. E o que eu tenho percebido nesses últimos anos, principalmente atuando como mentor, atuando como coach na preparação para concursos públicos, é que muitos candidatos, eles acabam deixando a aprovação de lado, simplesmente porque não tem um fator que eu julgo essencial no processo de preparação, que é a disciplina. O que é disciplina? Disciplina significa fazer o que tem que ser feito. Então para você se considerar uma pessoa disciplinada, primeiro, você tem que saber o que você precisa fazer. Por exemplo, eu quero emagrecer. Então eu já sei, eu preciso emagrecer 6 quilos. Eu preciso emagrecer, a meta é emagrecer 6 quilos. O que eu preciso fazer para emagrecer os 6 quilos no prazo de 3 meses, por exemplo? Ah, eu preciso diminuir o carboidrato, eu preciso no café da manhã comer só isso, no almoço só isso, no lanche da tarde só isso, no jantar só isso. Pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer. A partir daí vem a terceira etapa. Qual é? Fazer. Executar. Colocar a mão na massa. Provavelmente, algum dia na sua vida, você já parou para pensar em perder alguns quilinhos, né? Provavelmente. Pois é. E provavelmente também, no meio do caminho, você já desistiu. Por quê? Porque você, talvez, queria perder uma quantidade muito grande de peso em um curto espaço de tempo. Então, você queria, por exemplo, perder os 6 quilos em um mês. Então, quando chegava ali com uma semana de dieta, você já não estava aguentando mais aquela sua realidade. E você chutava o balde. Quer saber uma coisa? Vou deixar esse negócio de lado. E aí você voltava para a sua atividade normal. Mas sabe por que você fez isso? Primeiro, todos os dias nós temos uma série de atividades para executar. Nós temos várias obrigações. Seria tão bom, né? Se a gente pudesse, por exemplo, ah, vou só estudar para concurso público, não tenho preocupação mais nenhuma com a vida. Só estudar para concurso. Seria um sonho, né? Mas esse sonho é um sonho um pouco distante. Pode até ser realidade para alguns, mas para a maioria esmagadora é um grande sonho. Então, às vezes, você tem que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Às vezes, você tem que cuidar da família, de criança, levar na escola, buscar, mexer com casa, fazer N coisas e estudar nos períodos vagos. Às vezes, você está sobrecarregado, sobrecarregado de atividades, com milhares de coisas para resolver. Aí você tem que parar e tem que estudar. Então, o que acontece nessas situações? Se você teve um dia muito difícil, você estuda só à noite, tá? De 19h às 22h, todos os dias. Aí você teve um dia super cansativo, super difícil. Então, quando você está indo para o caminho de casa, já pensando, cara, eu vou ter que estudar hoje. Aí vem um anjinho, é isso aí. Vai estudar hoje, porque sua vida vai melhorar. Sua vida vai ficar muito boa, você vai ter melhor qualidade de vida. Você não vai precisar mais passar por esse sofrimento que você está passando agora. Aí vem o outro, aquele do mauzinho, do chifrinho, e fala assim. Deixa de ser besta, rapaz. Você ficou o dia inteiro se matando de trabalhar, ouvindo incheção de saco de chefe, ouvindo incheção de saco da esposa, do marido, de menino. Vai relaxar, vai tomar cerveja, vai comer uma torta, vai fazer alguma coisa para você comer, vai descansar, vai tomar um banho, vai para a praia, vai fazer isso. E aí você fica assim, né? E aí? Qual que está falando a verdade? Qual que eu devo seguir? Aí muitos vão para esse pretinho aqui do chifrinho e falam, ah, vai curtir, não vou mexer com esse negócio, realmente eu mereço descansar, eu tive um dia muito estressante, oito, muito cansativo, o pau está quebrando, eu vou dar uma relaxada hoje, não vou estudar. Tudo bem, decisão sua. Só que, quando você fica um dia sem estudar, ou estuda bem menos do que você tem o hábito, a tendência é que você também continue diminuindo o tempo de estudos em relação aos outros períodos. Aí você estudava quatro horas, você passa para três, você estudava três horas, passa para duas horas e meia, aí você vai desanimando até você desistir. Principalmente se você tiver um resultado negativo. Fiz uma prova, foi muito mal na prova. Ah, vou desistir desse negócio, não é para mim, não. Eu não nasci para isso, não. Gente, isso é muito comum. É por isso que eu quero te fazer um convite à reflexão agora. Imagine se há quatro anos você tivesse que tomar a decisão, eu vou pegar pesado, tá? Há quatro anos você tivesse que tomar a decisão de estudar duas horas por dia, todo santo dia, sem exceção. Inclusive feriado, carnaval, festa junina, dia santo. Nesses dias de feriado, o que você fez? Você pegou seu celular, independentemente de onde você estava, e começou a resolver questões. Uma hora de manhã, uma hora na parte da noite, uma hora de tarde, duas horas por dia. Não mais do que isso. Nesses últimos quatro anos. Pergunta. Será que hoje, depois de quatro anos, você estaria preparado ou preparada para ser aprovado ou aprovada em um concurso público? Imagine comigo. Provavelmente, né? Ah, professor, mas você está duas horas por dia e você não garante aprovação de ninguém, não? Mas eu acabei de fazer uma pergunta. Como é que eu não garante? É interessante, né? A gente fala, se a gente fizer uma análise hoje, para começar a estudar hoje, duas horas por dia, para daqui a quatro anos, você fala, nossa senhora, professor do céu. Você não tem noção do que você está falando, não. Quatro anos é uma vida. Eu sei que quatro anos é uma vida. Por isso que eu estou te convocando para essa reflexão. Então, quando você toma essa decisão hoje, vou preparar duas horas por dia. Não estudo mais do que duas horas, porque eu detesto estudar. E duas horas eu estudo com qualidade. Tudo bem. Daqui a quatro anos, será que você já terá sido aprovado ou aprovada em um concurso? Imagine comigo. Todo santo dia, sem faltar, um diazinho sequer. Porque isso é possível. Duas horinhas só, uma horinha de manhã, uma horinha à noite. Cara, é fácil isso. Você vai estudar até mais, se for o caso. Mas o problema é que quando você olha de hoje para quatro anos, é uma eternidade. Agora, quando você olha de hoje para trás, você fala, cara, os quatro anos passaram de qualquer jeito. Eu tendo estudado ou não, já se foram quatro anos. E eu joguei quatro anos no lixo. Cara, o que eu fiz nesses últimos quatro anos? Eu não fiz nada. Eu não fiquei mais rico. Eu não emagreci. Eu não fiquei mais bonito. Eu não estudei. Não passei no concurso. Não adquiri patrimônio. Não fiz a pós-graduação que eu queria. Eu não fiz nada. Minha vida passou. E eu fiquei aqui nesse trabalho chato, medíocre, achando que a coisa ia melhorar. Continua a mesma coisa. Estimulamento de R$200 no meu salário. com milhões de promessas de que um dia, né, eu vou ser chefe do chefe do chefe do chefe e nunca chegue esse momento. O que eu estou fazendo na minha vida? É aí que entra a disciplina. A disciplina é extremamente importante. Porque quando você tem disciplina, você sabe que você vai começar a criar esse hábito hoje, inserir esse hábito na sua rotina e daqui a tanto tempo você vai ter conquistado o seu objetivo. Só que quando hoje a gente olha para o futuro, a gente acha que é muito longe. A gente acha que nunca vai chegar e que isso nunca vai dar certo. Só que quando você olha de hoje para trás, você fala por que eu não fiz isso? Tudo bem. Passou o quê? É passado, é passado. Mas por que você não toma essa decisão agora de se tornar uma pessoa disciplinada, de utilizar uma horinha do seu dia? Pode começar com uma hora. Quem sabe duas. Duas horas para começar? Está ótimo. Professor, já estudo muito mais duas horas. O que é isso? Estudo é seis horas por dia? Já tem dois anos sem parar um dia sequer? Tudo bem. Então você é uma pessoa disciplinada. Então o que está faltando para você é algo além da disciplina. O que está faltando para você é rotina de estudos. O que está faltando é poder de memorização. O que está faltando para você é saber estudar. É diferente. Então você já está com o meio caminho andado. Agora vá buscar técnicas de aprendizagem para você aprender a absorver melhor o conteúdo e se lembrar desse conteúdo no dia da prova. porque você já venceu o primeiro desafio que é um dos mais importantes que é adquirir a disciplina de estudar todos os dias ininterruptamente. Gente, nada vence a perseverança. Nada vence o dia após dia. Então quando você vê uma meta assim quero passar no concurso público para promotor, para juiz, para auditor fiscal, para analista, para técnico TRT, TRT e TRE, você fala, cara, isso é muito longe. Ganhar 30 mil reais. Cara, isso é uma coisa assim meio que impossível para mim. É impossível para você hoje. Mas porque você não começou. Você não está fazendo o que tem que ser feito. Mas quando você começa a fazer o que tem que ser feito, dia após dia, mantendo sequência, daqui a alguns meses ou anos, você vai olhar e falar assim, cara, graças a Deus que eu tomei essa decisão. Foi a decisão mais acertada da minha vida. e hoje a minha vida se transformou porque eu já atingi o objetivo A, B e C a que eu tinha me planejado no passado. Atingi esses objetivos. Então você tem que parar para pensar dessa maneira. Porque eu volto a dizer, o tempo vai passar de qualquer maneira. Você estudando, você não estudando. Você fazendo dieta, você não fazendo dieta. Você aprendendo inglês, você não aprendendo inglês. Vai passar de qualquer forma. Então você que tem que tomar a decisão do que fazer agora. Você é o responsável pelo seu futuro. Você é a responsável por colher os frutos daquilo que você sempre sonhou. Daquilo que você sempre desejou. Então a partir de agora, tome a decisão de se tornar uma pessoa disciplinada, aprender a fazer o que tem que ser feito e manter-se em rotina. Criando uma disciplina de estudos. E aí uma coisa eu posso te garantir. Não tem como dar errado. Aí não tem como dar errado. Só se o Papai do Céu quiser interromper essa jornada. Mas se ele te permitir, chegar lá e ele vai permitir, pode ter certeza que você vai conseguir. E pode contar comigo nesse caminho. Combinado? Bons estudos. A gente se vê em breve. Até mais.